A CIDADE NO BRASIL Escuta aqui, eu nunca te pedi nada. Eu nunca joguei na sua cara esse pai de merda que você sempre foi. Nunca nem ligou pra mim. Sempre foi assim, né? Desde criança. Parecia que eu atrapalhava a sua vida. Mas por acaso eu já te pedi alguma coisa depois que você saiu de casa? Foram seis anos. Seis anos sem nenhum telefonema. Nem sequer pra saber se eu tava vivo. Mas eu sempre fui um filho legal pra você, né? Eu nunca te procurei. Pra te atrapalhar. Pra te incomodar. Porque era isso que você queria, não era? Mas você sabe o que eu queria? Queria apenas que... Você gostasse de mim. Queria... Ter um pai. Pai de verdade. Mas você não sabe o que é isso, né? Nunca soube. Eu nem lembrava mais de você. Eu não lembrava do sua cara. E agora você vem me procurar? Pra quê? Pra ser o meu pai? Meu pai. Já morreu faz tempo. Eu não te conheço. Não, né? Eu não acho isso. Porque vai... Obrigado.